Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Seja muito bem-vindo ao canal Morena Floricactus. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Erika Santos, criadora desse canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever nesse canal e vim fazer parte dessa família, tá bom? E hoje eu vim mostrar para vocês aqui 10 suculentas novas aqui da minha coleção. 10 echeverias ou echeverias. Eu acho que não tem graptovéria, se eu não estou enganada, não tenho certeza. Mas vou mostrar 10 aqui para vocês. E também falar para vocês a novidade aí do canal, que o canal está com a caixa postal agora. Então caso você queira me mandar uma cartinha, um mimo, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Número da caixa postal, o nome, o CEP, tá bom? Tá disponível para vocês. Hoje eu vou começar aqui, por essas lindonas aqui, olha só. Essa daqui é a Maya Lane, olha que linda. Pelo menos foi esse nome que eu consegui na ID. Olha só. Tá sol aqui. Aí eu fiz, eu comprei três vasos desse largo aqui, olha. Ele é bem larguinho. Deixa eu desocupar a mão. Olha. Ele é da boca bem larga, porque eu sei que essa Maya Lane, olha o tanto de coisinha que ela... Isso aqui é uma haste, ó. De florzinha. Não quer focar? Ó. É uma haste, mas ela tem hastes que são mudas, olha. Então ela é bem prolífera, assim. Amei. Eu acho ela linda demais. Então eu coloquei ela já num vaso de boca larga, para ela encher isso daqui. Então essa é uma. Essa é a segunda. Também nesse vaso de boca larga, porque ela enche. Essa é a Angel. Vendi bastante delas. Angel, Maya Lane. Tinha nos dois álbuns. Nos três álbuns. Quem comprou aí a Angel ou a Maya Lane, levanta a mão. Então eu também comprei. Peguei essa lindona aqui, ó. Eu já tive dela. Perdi lá na outra estufa. Essa é a Milky Way. Olha que lindona. Eu confundi muito ela com a Prolífica. Elas são muito parecidas, mas eu vou mostrar a Prolífica que eu também comprei. E vou mostrar para vocês a diferença. Comprei essa lindona aqui também, olha. Que é a Snow White. Está bem difícil a iluminação, viu? Gente, ela é muito parecida com a Super Boom. Porém ela é mais gordinha, das folhas mais largas. E ela fica num rosado maravilhoso. Olha o nome. Snow White. Vendi bastante dessa daqui também. Então essa daqui. É mais uma bonita aqui. Nova na coleção. Uma, duas, três, quatro. Quem mais? Vamos ver. Peraí, gente. Peraí. Está difícil aqui. Quanto mais... Quanto mais Zequeveria, mais planta entra. Essa daqui eu já tinha um vaso de querência. Que eu amo. Olha que coisa mais linda, gente. Que rosetinhas mais perfeitas. E ela fica bem rosinha, bem linda. Aí eu comprei mais um de querência. Também quero que ela enche. Então são três, olha. Eu tenho esse costume. Quando eu compro vaso diferente, ele tem que ser pelo menos três. Igual. Aí eu comprei. Quero que ela enche esse vaso da boca larga. Eu coloquei essas etiquetinhas aqui, gente. Deixa eu ver. Querência. Porque eu estava sem a plaquinha. Acabou minhas plaquinhas. É... Quem acompanha aí o canal, sabe que eu que faço essas plaquinhas aqui. Né? É um material que eu reutilizo. Quem não conhece ainda, dá uma olhadinha na playlist de utilidades. Que eu mostro qual é o material e como que eu faço, tá bom? E eu estou com bastante planta agora sem plaquinha. Aí eu falei, eu vou anotar o nome. E na hora que eu pegar a plaquinha, eu escrevo. Porque senão eu também esqueço o nome. Essa daqui, gente. Olha que tchutchuquinha. Essa daqui eu ganhei. Foi um brinde de compra. Ai, deixa eu apanhar a mão pra focar. Tirar a sombra. Olha. Esse é o colar de pérola variegato. Tudo isso aqui. Eu era louca pra ter esse pérola variegato. Consegui. Ganhei de brinde. Linda. Vamos lá. Vou levar vocês. Essa também é uma lindona que está nova aqui. Essa é a Valentina. Olha. Também vendi muitas Valentinas. Quem aí comprou Valentina? Levanta a mão. Maravilhosa, Valentina. A iluminação está horrível. Vocês me desculpem. Valentina tem uma pruína muito linda. Ela é muito parecida com malaui. Mas ela é de folhas mais largas. Essa bonita aqui também. Olha. Essa daqui é uma híbrida da Canter. Ela é bem clarinha. Bem branquinha. Também é de pruína. Olha só. Diferente ela, né, gente? Híbrida da Canter. A Canter é uma que eu também quero. Que eu estou à procura. Ainda não encontrei. Vamos lá. Essa daqui também. Já tive dela, gente. E acabei perdendo na outra estufa. E eu peguei de novo. Que essa daqui é a... Nixana. Nixana. Ou Nixana. E eu acho ela muito bonita, essa planta. Também tinha a venda no álbum. Essas que venderam bem. Eu tento procurar trazer novamente, né? Essa daqui também é outra. Nem sei quantas... Em que número que eu já estou, gente. Essa daqui... Deixa eu ver se eu coloquei. Uma Tastos Belos. Olha que lindona. Então, essa eu também comprei. Que eu não tinha. Acho ela muito bonita. Essa daqui também. Eu trouxe várias vezes aí no álbum. Essa é a Basfoo. Basfoo. Ela fica bem vermelhinha aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Tá vendo? Me perdoem o barulho, gente. E hoje o negócio está meio feio para o lado de cá. E essa bonita aqui, olha. Também é nova aqui. Essa daqui é a Hércules. Ela é muito parecida com a... Orion. Tá? Porém, ela tem as folhas mais largas. A cor é muito parecida também. E ela é mais gordinha da folha mais larga. Essa é a Hércules. Lindona. Então, hoje... Hoje são só essas que eu vou mostrar para vocês. Tem mais. E eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que... Essas plantas que eu adquiri, gente. Estavam todas nos vídeos de vendas, tá bom? Eu estou trazendo ela porque tem... Tem ou tinha, não sei. Para a próxima compra que eu for fazer. Se ainda terá lá no viveiro, né? Tinha bastante delas. Então, eu trouxe. Eu acredito que nos três álbuns. Se eu não estou enganada. Então, muitas bonitonas aí... Compraram dessas... Dessas meninas. Então, é aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das novidades aqui no canal. De plantas. Vou ficando por aqui. Peço a você que não deixou o seu like para ajudar. Deixa o seu like. Que ajuda na divulgação do canal, tá bom? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.